As pessoas arriscaram sair de casa numa quinta-feira à tarde para acompanhar o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O Goiás atacou primeiro, Túlio cabeceou pra fora. Daí pra frente, só deu o Flamengo. Renato fez boa jogada pela esquerda e Gaúcho quase marca. Nova tabela do ataque do Flamengo e Gaúcho chuta pra fora. Logo depois, foi a vez de Piar receber livre na entrada da área e chutar longe do gol de Eduardo. No segundo tempo, Túlio obriga Zé Carlos a sair da área no primeiro ataque do Goiás. Aos 16 minutos, falta do zagueiro Richard do Goiás em Piar. Djalma Dias cobra e Fernando faz 1 a 0. O mesmo Fernando acabou sendo expulso depois, junto com o ponta-direita Cacau. O centroavante Túlio desperdiçou a última chance do Goiás, que agora tem obrigação de vencer o próximo jogo.